E aí seus nerds! E aí suas nerds! Galerinha, hoje eu tô aqui com a Karina pra fazer um gameplay que é o seguinte, fiquei bravo essa semana, Karina se inscreveu no canal e o vídeo dela já tá bombando mais que os meus, como assim? Girl Power! Olha essa daqui, é essa aí! Dá licença! Eu queria dar umas porradas nela na vida real, mas como a gente não pode, então a gente vai se degladear aqui no Injustice, só que é no Injustice 1, tá gente? Porque a gente é pobre e tem dinheiro pra comprar o 2 Belezinha? Vamos lá? Tá pronta? Bora lá! Vamos ver se tu consegue me quebrar aqui então Ó, vai até ficar no jogo, tá? Então eu tenho aqui Vamos lá! Vamos fazer aquela, aquela, o clássico casalzinho, tá bom? Hum, ok! Dependendo do personagem que eu escolher, você escolhe o seu e... Ele tem que escolher primeiro, né? Não, depois você, depois vice-versa, depois você escolhe, eu escolho baseado no que você escolheu Ok! Sempre os casalzinhos, tá? Vai! Então eu começo, né? Hum... Vou começar com... Superman! Superman! Hum... Pra lá, amor! Hahaha! Pode ser que eu não choque! Pra lá! Hahaha! Tá! Vamos na... Torre de Vigilância mesmo! Vai! Se prepara que ó, vou bater... Vocês aí feministas ó, vão me desculpar, vou bater em mulher hoje, entendeu? Eu nem saber... Ai, coitado! Olha eu lá, tudo... Ha! Poderoso! Mas cadê pra Rathena, porém eu perco esse... Caramba, tu é mó bombada! Ha! 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 Aê! Toma cascudo, mulher, na cabeça! Ha! 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 E aí, como tá sendo apanhar de mim? Cala a boca! Ha! Tá gostando? Fiquem quietinho! Fiquem quietinho o quê, rapaz? Vem nessa... Vem nessa voadeira tua aí! Isso aí pra mim não é nada! Toma! Ai! Toma! 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 Agora aprendi, vou ficar pelando! Toma! Sacanagem! Toma! Não! Ah! Que surto, né? Não! Não! Sacanagem! Fui secona! Uhul! Vai caralho! Menina! Caraca! Não pode! Não é palavrão! Não pode! As crianças não podem! Tudo bom, crianças! É! Seus alunos lá, ó! Manda um abraço pra eles! Ai, meu Deus do céu! Um beijo aí pros meus alunos! Não me desconcentra! Não! Desconcentra! Essa é minha função! Eu tô ficando aqui! Bem brava! Ah! Não sei usar especial! Meu controle tá quebrado, galera! Ah! É! Claro! É sério! Aham! É sério! Eu não sei soltar! Ah! Sem usar as alavancas! Chega de especial, né? Pra finalizar, o final está bonito! Toma uma robozada! Beleza! Yes! Um ponto pros homens! Uhul! Galera! Vocês aí que estão torcendo por mim! Escreve aí nos comentários! Elder Wins! Eu já falei que faz tempo que eu não jogo! Sacanagem! Tem que você jogou razoavelmente bem, vai! Pra quem não joga uns, sei lá, uns dois anos, né? Mais ou menos! Vai! Agora é a sua vez! Eu vou escolher baseado no que você escolheu! Vou de... Desolver... Ai, minha irmã! Vai! Escolhe logo! Que bafo! Então vamos na outra! Carly Queen! Alequina e Coringa tem que ser em Gotham City, né? Gotham City! Vamos lá! Será que você vai conseguir dar uma lição no pudimzinho? No seu pudimzinho? Tem carinha! Presta atenção, Coringa! Parece que vai ser difícil falar sério! Acho que você está me subestimando! Hum! Hum! Eu acho que eu de Alequina sou melhor que essa tua Alequina aí, amor! Na moral! Fala sério! Fala sério! Galera, lembrando que eu estou sem o botão de especial! Ah, sim! Desculpinha dele! Não! Então... Vocês estão ligados que... Menina! Que jeito mais... É... Diferenciado de atirar ela tem, né? Caraca! Oh! Pelo amor de Deus! É... Eu também já me esquecendo como é que defende! Eu queria soltar o especial! Ah! Não! Toma ele! Aê! Eu deixei! Eu deixei! Deixou nada! Oh! 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 Ah! Toma! Ah! Ah! Troca-se! Ih! 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 Ah! Que bomba! O que, menino? Sai daqui! Sai daqui! Vem! 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 Como é que você fala? Traída! Tu fica me esperando chegar perto pra me quebrar, né? Uhum! Ó! Acho que a sua vez tá... Ah! Ai! Caramba! Ah! 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 Errei! Mó cocô! Ah! 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 Sem defender, cara! Ah! Vai ter uns dois! Ah! Tomei dois especiais, cara! E tira ação! Oh! Toma! Ai! Toma! Ai! Caramba! Ah! 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 Muito melhor! Ah! Dá licença! Você está demitido! Tá demitida Muito brava É assim mesmo, amor Não esquenta a cabeça Tá, vamos lá Outro casalzinho, né? Então... Você escolhe agora? Batman Mulher maravilha Que mulher maravilha? É casalzinho com Batman Que sacanagem é essa? Bom, tudo bem, vai Vou na mansão Wayne Foi no Asilo Arca Ah, foi a minha fase Tá bom, tô saindo na vitória Tô muito brava Por quê? Casalzinho é o cacete O bagulho vai ficar louco agora Quando chegar em casa não vai ter janta Ai, meu Deus do céu Já pulei até a intro sem querer Ah, caramba! Vem, vem, vem Vem pra cima, mulher Aqui, ó Isso Vem, vem Quero mais é que tu venha Pra nós sair na porrada Tu vai tomar uma motada agora Ai, filha da mãe Vou te arremessar Vamos lá pra dentro da casa agora Mas eu vou quebrar pau Viu, galera? Aconselho a vocês aí Quando estão tretando com a mulherada também Que vocês façam a mesma coisa, tá? Aham Nada de agredir mulher Pelo amor de Deus Aqui é paz e amor Pra gente ter que resolver nossas tretas É aqui, ó Na tela do videogame Tá bom? Né, mozão? É Aham Tô concentrada aqui Concentrada Concentrada em perder Só se for Oh, para que se escomba aí Ai Ai Nossa Ah, como assim? Tem um limite De espaço Eu não consigo soltar especial Eu queria soltar especial Ai, que burra Sai aqui Toma Toma É uma cadeirada Devia até pegar a mulher gata Tu vem pulando toda Ai, que ótimo Lá, 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 lá Lótico É uma felizinha Tipo Uhul Mas não vamos ficar só pulando Vamos, vamos Uhul 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 Oh, 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 oh Não é só pra ficar pulando Não Ai Ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Pode dançar Tchum, tchá, tchá, tchá Tchum, tchá, tchá, tchá Tchum, tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Toma, mulher Toma, soco na cara Soco na cara Jabe direto Dá um jabe direto Aqui na tua cara Ah, tá o que? Querendo enaltecer a galerinha lá do Muay Thai É isso aí Ai, meu Deus, ai, meu Deus 14 segundos Vai acabar Toma Ah Fica no chão Tá bom por hoje? Fica no chão Ah, desisto Não tá mais Tá bom, de surra Então tá bom Então já sabe Outro dia a gente continua Quando a gente brigar em casa Eu vou ficar treinando em casa Que é sacanagem Se prepara pra gente poder Sair na porrada aqui Ele só com videogame em casa Treinando, jogando todos os dias Não é justo Tá Bom, galerinha Hoje não deu pra tia Karina Como vocês viram aqui Mas escrevam aí nos comentários Se vocês queriam que ela tivesse ganhado as partidas Com certeza Claro que nunca tivesse ganhado, né? Não é possível Não, não, não Aqui é o super heróis que comanda Cadê as nerds daí, meu? Bom Vamos ficar aqui esperando uma próxima partida Então, né? Vai ter revanche Vai ter revanche E aí vocês torcem pra ela Vamos ver se de repente a revanche é no Injustice 2, né? De repente, sei lá Vai que eu ganho de presente aí Escondido se você querer, né? Vai ser Mortal Kombat Enfim, galerinha Deixem o like aí Tá bom pra fortalecer o canal sempre Ativem o sininho Pra poder receber vídeos novos Sempre que tiver vídeo aqui no canal E compartilhem esse vídeo com seus amigos Pra fazer o que, meu anjo? Pra propagar a palavra nerd! Uh! Tchau! 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 Tchau!